Bom dia, amiguinhos! Tudo bem com você? Tudo bem com você, Théo? Tudo bem, Nina, e você? Eu tô ótima! Théo, sabe o que eu fiquei sabendo? Que esse mês de dezembro nós vamos aprender sobre as parábolas de Jesus. Você sabe o que são parábolas? Sim, sim, Nina. São histórias contadas por Jesus para sempre nos ensinar algo importante. Nossa, eu tô muito empolgada pra aprender e eu espero que os nossos amiguinhos também estejam. Vamos assistir? Vamos sim! Mas antes, nós precisamos fazer o quê, Théo? O nosso alongamento! Então vamos lá? Vamos sim! O amor de Deus é tão grande! Ele me envolve pela direita, pela esquerda, pra frente e pra trás. O amor de Deus é tão grande! Agora que estamos super alongados, vamos para o nosso... Vamos! O que é isso? O amor de Deus é tão grande! Fala galerinha! Como vocês estão? Ó, você vai ficar de pé no seu lugar e vai pular bem alto, beleza? Beleza? A Tiação te adora, Deus! Então, hoje somos Deus! Poderoso é Senhor, Sua palavra me encontrou, brilhas na escuridão. Tu és a chama, que acende o nosso coração, Tu és a luz, somos reflexos do perfeito amor. Tu és o fogo, que está vivando o nosso ser, e brilharemos Sua luz, Jesus, e brilharemos Sua luz, Jesus. A Criação te adora, Deus! 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 Nós somos reflexos do perfeito amor, Tu és o fogo, que está vivando o nosso ser, e brilharemos Sua luz, Jesus. E brilharemos Sua luz, Jesus, e brilharemos Sua luz, Jesus. Sai do chão! Vivemos teu amor Tua voz seguimos Deus Vivemos teu amor Tua voz seguimos Deus Tu és a chama Que acende nosso coração Tu és a luz Somos reflexos do perfeito amor Tu és o fogo Que está vivando em nosso ser E brilharemos tua luz Jesus 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 Fala galerinha! Se prepara porque a gente vai pular! Senhor! Ele me chamou Quando eu não tinha nada Ele me escolheu Eu ouvi Sua voz Com seu fogo Os meus lábios Fez arder O novo tempo Está chegando Eu posso ouvir o som do rei Se aproximando Vamos fazer a terra A terra temer Cadeias cair Muralhas ruíres Com uma canção De adoração Com um só louvor Com um só coração O Senhor Me chamou Quando eu não tinha nada Ele me escolheu Eu ouvi Eu ouvi Sua voz Com seu fogo Os meus lábios Fez arder O novo tempo Está chegando Eu posso ouvir o som do rei Se aproximando Vamos fazer a terra Vamos fazer a terra temer Cadeias cair Muralhas ruíres Com uma canção De adoração Com um só louvor Com um só coração Sai do chão Sai do chão O novo tempo O novo tempo Está chegando O novo tempo Está chegando O novo tempo está chegando Cadeias cair Cadeias cair Cadeias cair Muralhas ruíres Com uma canção De adoração De adoração Com um só louvor Com um só coração Com um só coração Cadeia cair Oh ovo Cadeia cair E ouve Leve Cadeia cair E aí O ô voic Camila chão Eu sou a tia Beta. Eu já estava com tanta saudade de vir contar aqui as histórias para vocês. Eu amo contar as histórias da Bíblia. E hoje eu vou contar uma história bem legal. Espero que vocês gostem muito. Mas antes, eu quero saber como é que vocês estão. Animados para o final de ano? Esse ano foi um ano bem diferente, né? As aulas foram online. Algumas crianças já voltaram para a escola, mas a maioria estudou em casa mesmo. Mas se você prestou atenção nas aulas, se você fez as atividades, eu tenho certeza que logo, logo você vai estar de férias, vai tirar boas notas. Eu espero que sim. E em casa? Como é que vocês estão em casa? Estão se comportando? Eu espero que vocês sejam daquelas crianças que gostem de ajudar o papai e a mamãe. Porque tem algumas crianças que deixam tudo espalhado, deixam a mamãe irritada. Às vezes ela tem que pedir várias vezes a ajuda e as crianças ficam com preguiça, deixam a mamãe bem nervosa. Eu espero que vocês não sejam assim. Eu espero que sejam crianças que gostem de ajudar. Tantas coisas a gente pode fazer para ajudar o papai e a mamãe, não é mesmo? E hoje na nossa história a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá? Hoje eu vou contar uma parábola. Vocês sabem o que é uma parábola? Eram histórias que Jesus contava. Não eram histórias reais, mas elas traziam grandes lições. E a parábola de hoje é a parábola do bom samaritano. Vamos ouvir? Para que vocês entendam melhor essa história, deixa eu explicar para vocês. Jesus, quando ele veio nessa terra, ele nasceu e cresceu ali naquela região. Ele nasceu em Belém da Judéia. E existiam várias cidades ali perto. Ele cresceu, por exemplo, na cidade de Nazaré. Mas tinham outras cidades. Tinha uma cidade que se chamava Samaria. Na cidade de Samaria, onde moravam os samaritanos. Tinha Jerusalém, que é onde fica o templo ali, onde eles iam para adorar a Deus. E os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Eles não gostavam muito um do outro. E isso não é bom, né? Porque Deus sempre ensinou que nós devemos amar a todos. Mas era assim no tempo de Jesus. Judeus não se davam muito bem com os samaritanos. E por isso, Jesus contou essa história para trazer uma grande lição. Existia, veio um homem nessa parábola. E ele estava indo, então, de uma cidade para outra. E naquele tempo, não existia como hoje existem os carros, aviões, moto. Não existiam esses meios de transporte. Então, quando eles tinham que ir de uma cidade para outra, eles iam a pé mesmo. Ou, às vezes, eles iam montados em animais. Então, esse homem estava indo de uma cidade para outra. E no meio do caminho ali, deserto, vieram os homens maus. Assaltaram aquele homem. Pegaram o que ele tinha. E mais, bateram nele. Deixaram ele tão ferido, tão machucado, que ele ficou caído lá, quase morto. Coitado, que maldade, né? E aqueles homens foram embora e deixaram ele ali, caído, no meio do caminho. Ele não conseguia nem se levantar para chegar numa cidade, pedir ajuda para as pessoas. E, claro, não existia celular como hoje existe, para ele ligar e pedir socorro. Estava ali sozinho. Meu Deus! Ele estava quase morrendo ali. Ele já estava desistindo da vida. Quando, de repente, ele avistou alguém se aproximando. E aí, ele deve ter se animado, né? Ai, que bom, está chegando o meu socorro, né? E aí, quando ele foi... Quando ele percebeu a pessoa chegando, se aproximando, pelas roupas, ele viu que era um sacerdote. Vocês sabem o que é um sacerdote? É um homem de Deus, que trabalhava na casa de Deus, no templo. Vamos imaginar hoje em dia, aí, os nossos pastores, os nossos líderes. Era um homem de Deus, que conhecia a palavra de Deus. E que sabia que nós devemos amar a todos. Então, naquele momento, aquele homem ferido ali, deve ter se animado. Ai, chegou o meu socorro, né? Vocês acham que sim, crianças? Hum, infelizmente, a parábola conta que aquele homem, quando viu aquele homem ferido ali, caído, fingiu que não viu. Passou de largo, passou longe e foi embora. Seguiu o seu caminho, não parou para ajudar. Meu Deus, tia! Como assim? Ele não sabia que tinha que ajudar, que nós temos que amar as pessoas? Pois é, ele sabia, mas não basta a gente saber o que tem que fazer. A gente precisa fazer. Aquele homem sabia, mas não fez. Ele seguiu o seu caminho. E o homem ferido ali, coitado, já estava ali, ó, sozinho por horas. Já desistindo da vida, quando ele percebeu que, mais uma vez, se aproximava alguém. Ai, ele com certeza ficou animado. Ai, eu acho que dessa vez, alguém vai me ajudar, né? O outro não parou, mas não é possível que não exista uma pessoa boa nesse mundo. E quando foi se aproximando, ele percebeu que era um levita. Um levita também era um homem de Deus, que trabalhava na casa de Deus, que servia ali no templo, que ajudava a cuidar do tempo, cuidar das coisas no templo. E quando ele foi se aproximando, ah, agora sim. Agora ele vai parar e ajudar aquele homem. Certo, crianças? Não, esse também não parou. Ele viu o homem, passou de largo, foi longe, fingiu que não viu e seguiu o seu caminho. Meu Deus, será que ninguém vai ajudar aquele homem? Ele já devia estar desesperado, pensando, não tem jeito, eu vou morrer aqui sozinho, no meio desse caminho. Aqui não tem ninguém, não tem nada, nem como eu gritar pedindo socorro. E aí foi então, quando pela terceira vez, ele viu alguém se aproximando. Eu acho que dessa vez ele pensou assim, ah, não vou nem criar expectativa, porque já passaram duas pessoas aqui, passou o sacerdote, passou o levita, ninguém me ajudou. Ixi, quando ele viu, era um samaritano. Lembra que eu falei pra vocês? Os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Então, talvez ele pensou assim, ixi, o sacerdote não me ajudou, o levita não me ajudou, o samaritano muito menos. Mas, sabe o que aconteceu? Pra surpresa daquele homem, quando ele foi se aproximando e ele viu alguém ali, caído no chão, todo machucado, precisando de ajuda, ele nem se importou em saber quem era aquele homem. Se era outro samaritano, se era um judeu, ele nem se importou. Ele viu ali alguém que precisava de ajuda. E ele então se aproximou. E ajudou aquele homem, quem sabe ele oferecer um pouco de água, ajudou a limpar as feridas daquele homem, ajudou aquele homem a se levantar. Não sei como ele fez isso, não sei como ele conseguiu, mas ele deu um jeito, ajudou aquele homem a chegar até a cidade. E ali na cidade ele conseguiu um lugar onde ele falou pra o dono daquele lugar, ó, cuida desse homem, eu vou sair, mas eu vou deixar dinheiro aqui, eu vou pagar pra você cuidar bem desse homem. Dá um quarto pra ele dormir, tomar um banho, descansar, dá comida pra ele, dá remédio, o que ele precisar. E quando eu voltar a se precisar, eu dou mais dinheiro, mas cuida bem desse homem até ele ficar bom. Uau! Que homem bom, não é mesmo? Por isso ele é chamado de bom samaritano. Ele foi um homem muito bom. Ele não se importou em saber quem era aquele homem. Ele poderia ter pensado assim, ah, vai que é um judeu. Eu nem gosto de judeu, judeus nem gostam da gente. Vai que se fosse eu lá no lugar dele, ele ia passar e nem ia me ajudar. Ele não se importou com nada disso. Ele só viu ali a necessidade de alguém e foi lá pra ajudar. E Jesus contou essa parábola pra nos trazer essa lição. Nós precisamos amar as pessoas, independente de quem seja, amar o nosso próximo. Jesus ensinou lá em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 37 ao 39. Diz assim, Uau crianças, é isso mesmo. A gente precisa amar a todos. Amar o papai, a mamãe, o irmão, uma irmãzinha que você tenha em casa. Mas não é só isso não. Amar o seu vizinho, amar um coleguinha da escola, amar a professora. E até mesmo aquelas pessoas que estão na rua, que às vezes precisam de uma ajuda. Às vezes alguém que caiu, a gente pode ir lá ajudar a se levantar. Uma pessoa que precisa da gente. A gente pode olhar e falar, ah, mas eu nem conheço. Mas Jesus contou essa parábola pra nos ensinar que devemos amar a todos. E quando a gente ama, a gente demonstra amor. E existem tantas maneiras de demonstrar o nosso amor, não é mesmo? Então, vamos decorar esse versículo? Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Vamos de novo? Agora só os meninos. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mais uma vez. Agora só as meninas. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A última vez pra ficar bem decorado esse versículo de hoje. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Uau, é isso mesmo, crianças. E agora nós vamos assistir um vídeo que fala um pouquinho mais sobre essa história. Vamos lá? Um homem crescendo para Jericó Caiu nas mãos de assaltantes Que eu fizeram muito mal Será que alguém irá ajudar? Será que alguém irá parar? Na mesma estrada vinha um sacerdote Que ignorou o pobre homem Bem do outro lado ele passou Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Mas vejam Bem logo ali vem um levita Tomara que ele ajude o homem Oh, não, também me ignorou Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? Então Passou um bom samaritano Que enfaixou Que enfaixou-lhe as feridas Também teve compaixão Com amor Levou-o a um lugar seguro Pagou todas as suas despesas Tratou-o como a um irmão Faça o mesmo Faça o mesmo Ao mesmo próximo Como a ti mesmo Faça o mesmo Ao mesmo próximo Como a ti mesmo E aí, crianças, gostaram do vídeo? É essa a lição de hoje. Devemos amar uns aos outros. Façam o mesmo que o bom samaritano fez. Você já pensou em alguma maneira de ajudar o seu próximo? Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que podemos fazer, de atitudes práticas que nós podemos fazer para demonstrar o nosso amor pelas pessoas. Que tal você demonstrar o seu amor pelo seu próximo ajudando uma criança sozinha na rua, cuidando do seu irmão, oferecendo um pouco de comida? Ah, você pode levantar um amigo caído, quem sabe plantar e regar as plantas para alguém? Você pode arrumar sua cama, ajudar a vovó na cozinha, pode lavar o carro junto com o papai, ajudar uma pessoa idosa, pode guardar os brinquedos, varrer o chão, lavar as louças, ajudar alguém com necessidades especiais. Uau! Tem tantas maneiras de ajudar o nosso próximo, não é mesmo? E para te ajudar a se lembrar dessa lição tão importante, nós vamos fazer uma atividade. Vocês estão prontos? Pega aí o material de hoje e eu vou ensinar uma lição aqui para vocês. Para a atividade de hoje, nós vamos usar papel e lápis. Você vai fazer o contorno da sua mão. Se não conseguir sozinho, não tem problema. Pode pedir ajuda para o papai ou para a mamãe, ok? Usamos nossas mãos para fazer muitas coisas, não é mesmo? Mas nossa lição de hoje nos ensinou a usar as nossas mãos para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Para acariciar, para levantar alguém caído, para ajudar nas tarefas da casa e tantas outras coisas. Você pode deixar o desenho da sua mão bem bonito e colorido. Pode usar a sua imaginação e aproveitar o material que você tiver em casa mesmo. Pode usar tinta guache, pode colar pedacinhos de papel colorido ou antejolas. Use o que você quiser para deixar o seu desenho bem legal. Use a sua criatividade. Eu sei que vai ficar lindo. Ah, e todas as vezes que você olhar para as suas mãos, lembre o que Jesus ensinou. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Muito bom! Poste a sua foto com o desenho da sua mão no nosso Instagram, Kit Sobrenatural. Combinado? Que atividade legal! Vocês gostaram, crianças? Eu tenho certeza que o desenho de vocês vai ficar incrível. E poste nas redes sociais e marca a gente lá. Kit Sobrenatural. Combinado? E agora, nós vamos assistir uma música que vai ensinar, mais uma vez, reforçar sobre a importância de amarmos uns aos outros. Fica em pé aí e canta com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Vamos amar uns aos outros Turu, 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 turu Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão Estender a minha mão na hora de brincar ou de perdoar Assim como ele me amou, eu quero te amar Turu, 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 turu Turu, 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 turu Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão Estender a minha mão na hora de brincar ou de perdoar Assim como ele me amou, eu quero te amar Turu, 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 turu Turu, 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 turu Amados, vamos amar uns aos outros Porque o amor vem de Deus e todos que amam nasceram de Deus e conhecem a Deus Se você não ama, é porque você ainda não conhece a Deus Pois Deus é amor E é assim que entendemos o amor Não fomos nós quem amamos a Deus Mas foi ele quem nos amou primeiro Ele virou seu único filho, Jesus Para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados Ah, se Deus nos amou tanto assim Vamos amar uns aos outros 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 Turu, turu, turu Vamos amar turu, turu Isso mesmo, crianças! Que música legal! E essa é a lição Devemos amar uns aos outros Como Jesus nos ensinou E hoje, para encerrar esse momento Nós vamos fazer uma oração Coloque aí a mãozinha no seu coração Que a Tia Beta vai orar por vocês Senhor Jesus, muito obrigada Por cada criança que participou dessa aula de hoje Que essa lição nunca se perca Que cada uma não apenas saiba da importância Da necessidade Mas que coloque em prática esse grande mandamento De amarmos uns aos outros Eu oro e abençoo cada criança Em nome de Jesus Amém! Que bom, crianças! Pena que a nossa aula hoje acabou Mas na semana que vem Vamos ter mais histórias bem legais Fiquem ligadas! Um beijo Um grande abraço da Tia Beta E até a próxima! Tchau, crianças! Uau! Que aula maravilhosa, não é, Téo? É sim, Nina! Como temos sido abençoado por cada aula E você, amiguinho, não pode esquecer De convidar sempre Os seus amiguinhos O seu papai A sua mamãe Para estar aqui conosco No sábado Com Kids Online E não pode esquecer De curtir, comentar e compartilhar Com todos os seus amiguinhos Esperamos vocês No próximo sábado Aqui no nosso Kids Online E tchau! 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 Tchau.